Olá amigos do YouTube, aqui quem está falando é Paulino Fosso e hoje eu trago mais um vídeo, um vídeo sobre ferramentas. Então bora para o vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco sobre ferramentas DeWalt. Essas dois exemplares que eu tenho aqui, tanto quanto este martelete rotativo ropedor da DeWalt, esse aqui é uma ferramenta bruta, estou utilizando ele no Ultra, está no Ultra mesmo, fazendo diversas manutenções e também estou utilizando no Ultra essa parafusadeira e furadeira compacto da DeWalt, exatamente, mas temos alguns pontos. Hoje o vídeo vai ser em busca de mais ferramentas. Então eu estou querendo ampliar o meu kit DeWalt, essa aqui é uma um martelete, esse é o D2533VR, para quem quer saber, esse aqui é de 800W, ele tem uma rotação de 1.500 por minuto, o seu IPM, que é impactos por minuto, é de 0 a 5.500, então sim, ele está na casa do fantástico. Falo fantástico porque quando a gente tem uma ferramenta, não necessariamente a DeWalt, mas sim, um martelete faz com que as coisas mudem. Eu trabalhei muito tempo só utilizando talhadeira e marreta, né? E quando eu adquiri um martelete, as coisas mudaram. Essas manutenções e construções e reformas que a gente faz por aí, fica muito mais ágil e muito mais tranquilo. Não menos importante essa parafusadeira e faradeira com impacto também. Ah, Paulino, e essas outras? Eu trabalho com a galera, só que hoje estou especificando DeWalt. Essa aqui é uma que eu gosto muito também, essa parafusadeira. olha, essa é 20 volts max, né? Volts max, essa aqui é brushless. Olha aí, legal também, é uma tecnologia bastante avançada. Vamos ver as configurações dessa aqui. Essa aqui é a DCD7781, né? Bastante interessante. Tem todas as suas configurações que favorece. No entanto, eu tô querendo ampliar, né? Aumentar o meu jogo aí. Eu já tenho algumas ferramentas como brocas, como inclusive talhadeiras e ponteiras e etc. Talvez eu tenha mais até uma ferramenta elétrica, mas eu quero aumentar. Eu tenho muito é componentes soltos, como brocas, bits e diversos, né? Então, só que aqui eu quero aumentar. Então, estou procurando mais algumas ferramentas bastante interessantes. Aceito sugestões, mas já estou dando alguns rolés para auxiliar. Lembrando que essa aqui tem esse mandril encaixe rápido de meia, aqui que favorece também. Você consegue colocar broca até 3 milímetros de espessura. Já o martelete, você consegue encaixar aqui com encaixe SDS Plus. Você consegue encaixar o mandril também. Pode ser tanto encaixe rápido ou puxável de meia, aqui também você consegue colocar brocas até 3 milímetros de espessura. Outro detalhe também que esse engate SDS Plus, ele é muito fácil a manipulação de como que se tira, tá? Eu não vou conseguir tirar porque geralmente é com duas mãos. Você só puxa para trás aqui, puxou, acabou e sai, tá? É muito rápido e muito preciso. Bom, vamos ver qual ferramenta que eu estou olhando aí algumas. De volta, então uma até daqui a pouco. Vamos ver e olha a monstrona aqui com tripla velocidade, né? Esta aqui é gigantesca. Essa aqui já trouxe para o canal. Essa aqui, até com a bateriazinha ali, ó. Só que essa aqui, deixa eu ver. Não sai, né? Mas que toque. Olha aí. Fura, fura com tripla RPM. Essa aqui, temos empenhadura toda emborrachada. Essa aqui também, né? Essa empenhadura lateral eu achei lá mal menos. Eu achei melhor de outras marcas. Mas aqui, DeWalt Bruta, que é um plástico leve. Mas é interessante, hein? Tem um clipe para você colocar no cinto de utilidades, verso e reverso. Essa aqui é a monstrona. Mas eu acho que essa aqui não é brushly. Já essa chave de impacto aqui, já é brushly. Olha aí essa familhinha da DeWalt. Daorinha, né? Olha aí uma chave de impacto aqui mais bruta da Makita. Então aqui, interessante. Olha aqui, mostrou nessa aqui. Vou achar uma brushly. Né? Muito legal. Estou gostando. Preciso também de uma ferramenta mais leve, mais compacta. As DeWalt são bastante interessantes. Gostou a ver também dessas mais convencionais. O preço tá mal mesmo. E aqui também tem essa aqui. A chavinha aqui também é bastante interessante. Mas... Né? Já estou de olho. Eu gosto de ferramenta dos três jeitos. Então... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Então, vocês viram que há uma afinidade, eu olhei até mais, mas temos pontos a ser observado com quais ferramentas eu estou procurando. Estou procurando ferramentas dos trejeitos, ferramentas na casa do bruto, ferramentas que talvez façam a diferença nas manutenções. A Dewalt tem uma grande variedade de ferramentas, eu achei Serra Tico-Tico top, principalmente porque ela é cheia de regalia, mas eu acho que lá não vi, mas existem outros exemplares bastante interessantes. Sobre a prafusadeira, aquela com triplo RPM, ela é na casa do Ultra, só que eu acho também uma bem interessante que também é Brushly. Essa aqui é aquela ferramenta que segura a onda dependendo da sua manutenção. Ela é dos trejeitos, aqui estamos falando dessa parafusadeira aqui, de 65 de newtons, que é bastante interessante. Esse martelete também é robusto, eu olhei lá algumas ferramentas sem ser da Dewalt, vou mostrar para vocês também. No entanto, eu tenho que pensar mais um pouquinho, talvez achar mais variedade da Dewalt para ampliar o meu jogo, porque eu estou bem satisfeito com o martelete e até por enquanto essa aqui está me satisfazendo bem. Essa parafusadeira e furadeira com o impacto Dewalt, no entanto, temos pontos, já que eu quero ampliar, eu vou colocar ferramentas estratégicas, chaves de impacto, ferramentas mais brutas, não só no sentido de perfurar, parafusar e romper, assim dizendo, mas no sentido de cortar, né? Inclusive, estou de olho também numa serra circular, show de bola, vou mostrar para vocês também logo mais outro vídeo. E também estou de olho da Dewalt, estou de olho numa serra, vai ser interessante, diferenciada, entendeu? Serra esquadrilha também, que vai ampliar aqui, que eu estou montando, fazendo aqui minha oficina, então eu preciso de fazer com que amplie. Eu tenho mais ferramentas elétricas da Dewalt, mas eu quero ampliar para ficar mais tranquilo e apresentar para vocês mais exemplares de Dewalt, beleza? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, quer mais vídeo como esse, largue um joinha, se inscreva, compartilhe, deixe o sininho ligado, que faça a diferença. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Eu aceito dicas e já tenho várias pessoas pedindo para trazer uma similar a essa, porém, parece que ela é menor, né? Muitas das vezes, uma ferramenta sendo menor e talvez mais robusta, faz com que se traga mais agilidade, mas muitas vezes também o peso favorece, dependendo da sua manutenção. Então, não temos pontos, mas bora lá, fiquem com Deus e até a próxima. Fui! Essa aqui é a Tec é Leve, assistindo mais pedadas. Fui! Fui!